Neste preciso momento está o Nicky a jogar FIFA 12, está o Zoa ali no seu computador a jogar LOL, eu estou aqui no meu computador no FaceBot e o Seymour está morto, por isso simplesmente está ali assim. Como vocês podem ver, está de olhos abertos e tudo. Seymour, fala um bocadinho connosco. Não, não fala. Porquê? Olhem para a cara dele, está de olhos abertos, não é? Mas está a dormir, está a dormir. Este é o Seymour. Oh Seymour, Seymour. Oh Seymour, Seymour. Oh Seymour, Seymour, Seymour. Seymour, Seymour, Seymour. Como podem ver, ele está mesmo morto. E pronto. Casa da Ardeira! Estou digno, não? Estou digno de Seymour. Estou digno de Seymour. Olha o Seymour. Vamos lá assassinar uns corações nesta montanha de queijo. God! Este também. Mesmo assim não ficou muito exaltado a situação. Mesmo assim, para uma casa que supostamente estava a arder, ele não se preocupou muito. É pá, deixa-me cá descansar mais um bocadinho, depois já se apaga o fogo. É que normalmente quando eu estou na minha casa e saio, eu vivo no meio do mato, tenho um objetivo, não é? E aqui não. Pronto, aqui estamos... Oi, Santinho! É pá, Seymour. Eu interropecei no quê, pá? Foi nessa aí. Parecia-me um osso. Um osso? Era um canibal. Podia ter sido uma perna do zoo que caiu ali. Aí a parkour. Aí a alza a fazer parkour. Eu não faço disso, meu. Aí a Seymour. Vai, vai. Peraí, 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 peraí. Ui, peraí. Com os dentes. Espetáculo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Salta agora tu. Agora tu. Tipo aí, olha. Handicam. Não, não. Handicam. Vai, vai, vai. Bora. Vamos filmar o Remedy a saltar. Vamos. Está a contar para a medalhadora de Jogos Olímpicos. Opa. Muito bem. Muito bem. Isso. Aqui o público do Remedy a assisti-lo, como podem ver. Muita gente. Onde? Ele é ali. Tanta gente aqui, nesta praça. Muito bem, Remedy. Digno de uma medalhadora. Acho que sim. Acho que vais conseguir. E tu, Seymour, o que é que tu achas? Ah, está bem. Alguma coisa a dizer sobre a sua prestação, Mr. Remedy? Ah, eu sou muito lindo. A fazer tudo. A fazer tudo. Todo tipo de coisas. Sim. Remedy está mais magro, como podem ver. Só para ter noção. Não, hoje... Estamos numa descida. Está bem? Às vezes sento-me com o período. Foi o que eu disse. Período que é TPM. Para quem não sabe, o período é TPM. Não, 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 não. Se é TPM, é tensão pré-mestrual. Período é o ato de escorrer fluidos vermelhos a montes. E não cheirosos para algumas senhoras. Obrigado por teres partilhado essa história. Agora é essa. Sentiste-te que durante é a relação a esse aspecto. Bastante, bastante. Mas é bom saber que eu te informei acerca disso assim. Obrigado por teres dito que cheira mal. Eu vou ter mais em atenção agora. Sabes que é sangue que sai de certos e determinados sítios que, por vezes quando não são bem lavados, tem um odor semelhante a um certo e determinado peixe. Bacalhoente. 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 Triste. É. Bicado. Tão fofinhos. Oi, oi, oi. Ouvido dizer que isto vai muito bem é com batata frita. Ai, ai, a loucura. Olha, está aí embaixo. Não põe nenhum choque cabrão. Como assim? Como assim? Isto é muito lindo. Estamos no mesmo café que o Einstein. Reparem bem na perícia. E na sensualidade. E na sensualidade. Eu sou tão sensual como o Neme. Mas tem a perícia. Está tudo lá. Vejam bem. É apetitoso. É uma piqueira do McDonald's, provavelmente era. Só que não. Podia ser, podia ser, mas não é. Exatamente. Era do McDonald's, só que não. Então, mas o que é isto? Pois que é isto? Inception. O que é isto? Filmagem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que eu estava a fazer? Não, não. Estava a ver aqui o artista. Bom, vamos cortar a picanha para esses cabeçudos primeiros. Eu espero que fique uma coisa gostosa pelo menos. O Márcio já acendeu a churrasqueira. E o meu trabalho é cortar a carne e ele vai assar, galera. E temos limonada, pessoal. Vamos fazer limonada também. Sim, esse limão é mesmo para limonada, galera. É para limonada. Exatamente. O Ludo? E alguém achasse de ser alguém muito perto que conseguiu o fogo lá em baixo? Não sei quem foi. Não, não foi esta pessoa que aqui está. Não foi esta pessoa que aqui está. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não, não, não. Outra vez não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A galera não faz isso aqui. Quem está aqui já sabe o espaço, sabe? O Zou fez ali uma coisa. Olha. Riquetismo é uma habilidade. Loucura, loucura. Espetáculo. Eu e o Venom estamos suando, galera. Só de ver. É, é verdade. Já perdi um quilo agora para a competição. Vai lá, Venom. Vai perder bem. Não, eu já estou cansado só de ver eles. Youtuber de peso. Vai lá, Venom. Tem que dar nós três. Posso nós três aqui? Quer dizer, vamos lá. No meio de toda esta futebolada quem está a ganhar é o Venom, meu e o Vita. Eu não posso. Olha, vejam, vejam. Mas está aqui o Venom. O Tromão apareceu ali para fazer... E o Venom também está a ganhar nesta futebolada. Vejam bem este domínio do Seamon. Vejam bem. Reparem, reparem. O Master joga com tabela. A habilidade dos outros. Vejam, vejam, vejam. Não, vejam, a sério. Lindo! Vai ficar lá abaixo. Vai ficar lá abaixo. Olha, ele zoa o nosso. Jogar de cor. Ele zoa. Ei, abraço e tu, ei. É o amor entre youtubers, galera. Só que o único que não tem skin é o Remed. Então eu não posso fazer? Sim. O que diz assim? Eu não vou fazer. Estou triste. Se bem que o Seamon não tem skin, tem? Não sei. Não, por acaso acho que não. Pessoal, isso aqui é só para sensualidade máximo portuguesa. Mr. Remed. É, é. Esta é a dieta do Venom. Vejam bem, vejam bem. Muito sério esse homem. Vejam bem. É a comida do Turval. Dieta do Venom. Olha que eu não vou ficar segurando. Não vou pão usar ali. Tem que filmar isto. Não, vai ficar mais pior. E tu? Tem peito por baixo? Fica 121. O que é isso? Ai ai ai. Este era um passo para o verão. O que é isso? Ele está gravando, espera aí. Olha para aqui! Vá lado bonito, vá lado bonito! Lindo! Ah, que cagada! Vai, vai, vai! Oiii, oiii! 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 Eu tenho grava! O salto foi tomar para o almoço. Bem preenchido, agora um pouco de algo. Not! 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 Eeeeeeeee! Não! Vai, faça uma jogada no Kels, mais um pouco. Vai, esmaneces, esmaneces Péu! Piu! Tenho de informar a namorada do Remedy para ter cuidado. Ela está mesmo a morder. Está-se a tornar aqui uma relação muito intensa. Não sei quem passa. Com o cabelo. Oiii, calma agora vem para aquele. Olha que é a vir para a vó. Agora vai para o Remedy. Vem, toma beijoca Remedy. Agora aqui neste sítio meio estranho. Espera, espera, espera. Anda cá. Senta. Amigo, deita-se. Eu acho que ela está a coçar as lombrigas. Upa, upa, upa. Anda. Está assim, upa, esse ainda não me ensinou. Anda cá. Ela faz tudo ao contrário daquilo que tu pedes. Anda cá, vamos embora. Senta, deita-se. Como é que ela se chama? Cadela. Nina. Nina. Porquê que os cadelas se chamam todas Nina? Olha que eu estou com gelada não. É o que ela quer. Eu vou fazer contigo por causa de ti. Ela quer o gelado. Aí eu mamou logo todo. Para não dar um bocadinho à cadela. Para não dar um bocadinho à cadela, metou logo toda a água aqui em cima. Agora é assim. Deixa aqui. Deixa aqui que a cadela é minha. Não. Manda a cadela. Cadela-se. Vai-me simbora. Vai-me simbora. Vai-me simbora. Vai-me simbora. Vai-me simbora. Vai-me simbora, vá. 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 Mesmo por cima do Mija. Avan-me simbora. E pronto pessoal, assim termina o vlog do encontro épico entre youtubers Machinima em Portugal. Espero que tenham gostado e que se tenham divertido acima de tudo. Mas eu não poderia encerrar este vídeo sem fazer os meus agradecimentos especiais e fazer todas aquelas coisas lamechas e dizer tudo aquilo que este fim de semana significou para mim, que foi muito mesmo. Antes de mais gostaria de pedir imensas desculpas a todos vocês pela ausência de vídeos no canal nos últimos dias e também pedir desculpas pela minha rouquidão, a minha voz não está a 100%, vocês já devem ter visto isso, mas tudo isso se deve a este fim de semana que foi épico. Nenhuma outra palavra se adapta tão bem a tudo aquilo que aconteceu como épico. E todos nós devemos isso ao nosso grande youtuber VenomXtrem. Se não fosse ele nada disto teria sido possível, foi ele que criou a oportunidade de juntar todos os cabeçudos na casa dele, tanto eu como o Feromonas, o Master, o Nicky, o Simo, o Zoa e o Vítor Carvalho. Todas pessoas normais, com interesses em comum, mas todos nós com personalidades muitíssimo diferentes. E é isso que faz da família Machinima algo tão especial e nos torna mais do que parceiros, nos torna amigos acima de tudo. Eu acho que isso ficou bem patente em todos os nossos vídeos, tanto no meu como de todos os outros que estiveram presentes. Aliás, eu vou deixar os links na descrição para vocês verem todos os vlogs que foram feitos. Cada um tem coisas diferentes, mas todos eles estão muito divertidos acima de tudo. Vale muitíssimo a pena. Eu gostaria de agradecer a todos eles, principalmente ao Venom, como eu já disse, e também ao Zoa. É uma pessoa que eu não conhecia assim tão bem quanto isso, mas à qual é que tenho de agradecer muito, mas mesmo muito. Pessoa 5 estrelas, que também ofereceu a sua casa para eu, o Nicky e o Simo ficarmos e passarmos durante as noites em que estivemos no Norte. Muito obrigado ao Zoa e eu gostei muito, mas mesmo muito, de conhecer toda a gente pessoalmente e me sentir também parte desta família que é Machinima. Eu acho que todos nós estávamos um pouco reticentes antes do início deste encontro. Não sabíamos muito bem o que esperávamos dos outros. Já todos falávamos pela internet, é um facto. Já todos nós tínhamos um bom relacionamento, mas nunca esperámos ter tamanha cumplicidade ao vivo. Tamanha cumplicidade quando estivéssemos todos juntos. Parecemos todos primos, parecemos amigos que já se conhecem há montes de anos e isso é muito bom. É um sinal que existe algo mais do que aquela cumplicidade de sermos youtubers e cada um de nós fazer o seu conteúdo e todos nós termos um interesse em comum, que são os videojogos. Existe realmente uma amizade e eu sei que muita gente gostaria de ter tido gente do Brasil também neste encontro, como é o caso do Edu, do Monarco, do Leão, do Macaco. Houve muita gente que falou deles na zona de comentários, mas talvez isso venha a ser possível num futuro próximo. Não sei. Só sei que existem planos já para um novo encontro. Não vou falar muito acerca disso, até porque nada é certo, mas gostámos muito de estar uns com os outros. Houve uma tamanha cumplicidade que eu acho que todos vocês conseguiram ver nos vídeos e que nós todos sentimos enquanto estivemos todos juntos. Foi muito e sim bom e eu espero sinceramente que se repita o quanto antes, pois foi épico, épico, épico. Ok pessoal, não se esqueçam de dar o vosso gosto e o vosso favorito se gostaram deste fim de semana e se gostaram de todos os vlogs que foram apresentados até ao momento. Não se esqueçam, eles estão todos na descrição. E é isso pessoal, até à próxima. Fui!